Olá gente, muito boa tarde, boa tarde pra você que vai ficar nos acompanhando aqui agora, a partir deste momento está começando aqui o nosso Brasil, gente, Fernando, está aqui pela TV Tribuna do Rio de Janeiro, virado a história da sua vida, pela sua preferência aqui, boa tarde, já é 4 horas e 7 minutos da tarde, aqui é a primeira hora do Brasil, daqui a pouco no nosso Brasil, a gente vai mostrar que o melhor personagem da TV Tribuna, em Faulista, lá no Bairro de Guarra, Maranguá e do Rio de Janeiro, e também, a gente vai mostrar aqui que a câmera de um ônibus, lá, durante a salta de batalha, durante o próprio ônibus lá, em Faulista, também lá em Faulista, e também a gente vai mostrar aqui que as pessoas que passaram lá, na BST Tribuna, teve um posicionamento lá, porque as carretas estão boas, uma carregada de margarina e outras parentes, quem está passando por lá, o BOTU, a gente vai mostrar essa reportagem com exclusividade, logo após o intervalo, e volto-se já aqui no nosso Brasil, gente, Fernando, até lá. E para você que está nos acompanhando aqui agora, a gente está pelas redes sociais agora, quem está nos assistindo pela TV, está com os comerciais, e vocês que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais, está aqui com bastidores, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência aqui, né, no nosso canal, você não é inscrito, inscreva-se aí no youtube.com.br, jornalismo.br, e também curta a nossa redes sociais que estão aparecendo aqui em cima, no nosso GC, e também a nossa página. Se você quiser aparecer aqui, né, fazer um link ao vivo aqui com a gente, ou quer que a sua reportagem apareça aqui, fale com a gente lá, pela página do Facebook aqui do nosso canal, facebook.com.br, jornalismo.br, que mandar aqui um abraço para o Gilson também, que está aqui nos acompanhando, o Gilson Cleiton, o Alan Cristo aqui, a participação aqui com a gente, mas só que teve um problema, ele vai participar aqui com a gente no próximo Telejornal, e também mandar um abraço aqui para o Rubens, o Rodrigo Rocha, e todo mundo que nos acompanha aqui, do sertão até o litoral aqui de Pernambuco, e também por esse todo o Brasil, e também pelo mundo todo aqui, pelo YouTube, tá certo? A gente vai entrar aqui agora com o nosso Brasil, gente, perna no quadro, tudo está, tá certo? Muito bem, aqui agora a gente vai direto aqui com o nosso Brasil, gente, perna no quadro, agora, né, sem intervalo, só com as notícias aqui, as notícias do nosso estado, 4 horas e 10 minutos, vamos agora seguindo aqui com o nosso Brasil, gente, perna no quadro, O que, gente? Um jovem foi assassinado com mais de 10 tiros lá em Paulista, no bairro de Maranguape 2. Tercebora disseram que ele estava saindo de casa quando dois assaltantes mataram ele e levaram tudo, carteira, celular, dinheiro, tudo, gente. Acompanhe a reportagem agora no nosso Brasil, gente. O jovem morava com a companheira há pouco mais de dois meses no conjunto habitacional Riacho da Prata, que fica no bairro de Maranguape 2, em Paulista. De acordo com testemunhas, João Gabriel da Silva, de 22 anos, se preparava para sair na moto quando dois homens se aproximaram. Um deles estava armado e efetuou vários disparos. Em seguida, os suspeitos pegaram todos os pertences do rapaz e fugiram na moto dele. Os peritos constataram que João Gabriel foi atingido por mais de 10 tiros. O jovem caiu na calçada e morreu na hora. Os parentes chegaram pouco tempo depois do crime. A mãe de João entrou em desespero quando viu o corpo do filho e precisou ser amparada por familiares. Segundo as investigações, João Gabriel havia cumprido pena pela Lei Maria da Penha. Até o momento, o DHPP não descarta a possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas também trabalha com outra linha de investigação. A princípio, trata-se até de uma execução. O latrocínio foi descartado já, delegado? Por enquanto não, mas também outros momentos de informação e nós vamos perquerir o que se faz desse fato. Vamos procurar também saber se houve algum problema de rixa com alguém. Ainda que notícia triste, né, gente? E olha, a gente vai mostrar aqui agora que a câmera do ônibus flagrou dois assaltantes matando um passageiro lá dentro do ônibus. Ele estava seguindo para ir para o Recife, mas só que os dois assaltantes vieram roubar o telefone dele. Só que ele reagiu e teve troca de tiros, mas ele acabou morrendo. Veja. As imagens mostram o momento da abordagem. Perceba que o rapaz de camisa verde e boné vermelho levanta e anuncia o assalto. O outro assaltante, que está de camisa preta, também levanta e aponta uma arma para ameaçar os passageiros. Observe no detalhe. O passageiro que foi assassinado, Henrique Isidoro da Silva, de 29 anos, estava sentado do lado da janela. De repente, um homem de camisa cinza, que estava na parte da frente do coletivo, levanta e, armado, atira nos assaltantes. Neste momento, há muita correria e as pessoas tentam se proteger dos disparos. Os criminosos fogem do homem que reagiu, saindo pela porta traseira do ônibus. Agora veja que Henrique, o passageiro que morreu, está do lado de uma pessoa que chega a colocar as mãos na cabeça e consegue sair para se proteger dos tiros. Henrique, já ferido, permanece sentado e ainda se mexe. O passageiro que reagiu chega perto e parece conversar com ele. O ônibus segue. Momentos depois, o veículo para e as pessoas descem assustadas. Se você está gostando do nosso Brasil, gente, Pernambuco, escreve aí nos comentários, tudinho, dê like, compartilhe o nosso vídeo e tudo, tá certo? A gente vai agradecer muito, muito obrigado aí pela sua preferência e pela sua audiência aqui na TV Tribuna Boca, tá certo? Se você quiser acompanhar aqui todos os bastidores do nosso estado de jornais, vá lá no facebook.com.br, jornais, manda aí também todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui no GC, aqui em cima, no seu canto, no canto da tela, tá certo? E olha, a gente vai mostrar aqui a reportagem de... Teve congestionamento lá na Bairro 101, entre Recife e Olinda. Tá porque dois caminhões tombaram, um carregado de manteiga e outro carregado de farinha de maniota. Quem passava por lá saqueou lá os caminhões e depois de algumas horas, outro caminhão carregado de batatas também tombou e também foi saqueado. O primeiro acidente foi por volta das 20 para 7 da manhã, no quilômetro 112 da BR-101, entre o Cabo de Santo Agostinho e o Recife. Uma carreta tombou. Em seguida, uma sequência de acidentes foram registrados na mesma rodovia. Uma carreta que transportava caixas de margarina tombou e parte da carga foi saqueada. Vejam as imagens gravadas por uma pessoa que passava em um ônibus pelo local. Muitos carros pararam na rodovia para furtar a carga. Num outro acidente, um ônibus também tombou na pista e caiu no canteiro central da BR. A Polícia Rodoviária Federal registrou ainda mais três acidentes. Entre eles, um caminhão de carroceria aberta, que também tombou. Em todos os casos, não houve registro de feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho onde os acidentes ocorreram é de curva e as causas ainda vão ser investigadas. E é isso aí, o nosso Brasil, gente, vai terminando por aqui. Muito obrigado pelo caro da sua audiência aqui, né? Nosso Brasil, gente, perdoe um pouco o que você gostou. Comenta e dê like, tudinho. E tá, se você não gostou, eu falo a mesma coisa que o nosso alanteste falou. Problemação. Muito obrigado pelo caro da sua audiência aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo. A gente pode voltar amanhã no Brasil, gente, ou no Runda Geral, ou no Jornal da Tube, ou no Jornal da Tube, no nosso canal, no YouTube, o canal do Jornal da Economia, certo? Muito obrigado pelo caro da sua audiência aqui. Pode voltar amanhã, se desliga. Tenha um dia abençoado e até mais. Tchau, agora com o Datena com o Brasil, gente, certo? Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho